Muito boa noite, Viamão. Muito boa noite, 26ª FECAS, a Festa Campeira do meu, do seu, do nosso Estadão do Rio Grande do Sul. É com prazer e uma honra, num convite do Flávio Marcolim, o diretor dos narradores do Estado do Rio Grande do Sul, que eu me apresento como narrador Fábio Rodrigues das Missões para o Rio Grande. Que nessa noite, trago da mesma região, do mesmo Torrão, Job Silveira, da 3ª Região Tradicionalista, Job Irasu, o narrador missioneiro da 9ª Região, essa lenda viva dos microfones, Antônio de Oliveira. Também nesse momento, gostaria de contar com a presença do nosso diretor Flávio Marcolim, pra nós fazer a abertura da gineteada. E nesse momento, senhores, vai chegar e vai se unir a nós, ao diretor Flávio Marcolim, representando, se tiver aí, eu gostaria também, do presidente do movimento tradicionalista gaúcho, o senhor Manoelito Savariz. Ou se não, vem aí na pessoa do Flávio, representando o Manoelito. Nesta noite, nesta noite de sábado, Job. Nesta noite, que vai trazer também o nosso amigo Araújo. Vem pra cá, Araújo. Vem pra cá, meu galo. Você que é responsável pela campeira. Vem pra cá, o coordenador da gineteada, Flávio Tomazelli. E nesse momento, eu gostaria também de trazer os nossos juízes, Johner Mendoza de Santa Maria, da 13ª Região, o Mauro Amelada de Canela, também o CN Branco de Vacaria. Esses homens que terão a difícil missão de fazer a avaliação do senhor Ginetes. Neste momento, quero apresentar aos senhores, quero apresentar aos senhores o tropilheiro, sétimo Piazos da Tropilha 70, os palanqueiros, também os puxadores. E eu chamo pra cá, as estrelas maiores desta noite. Vem pra cá, Leonardo Sampaio. Vem pro Rio Grande te ver. Vem pro Rio Grande te conhecer. Vem pra cá, Francisco Rodrigues Neto. Aqui tá o Leonardo Sampaio, representando o CTG Sentinelo Pago, do município de Maral. Vem aí, Francisco Rodrigues Neto. Chega pra cá, Francisco. Ele que representa a instância do Quilombo, da cidade de Osório. Vem pra cá, Nelson Moreira Silveira, representando o CTG Júlio de Castilhos, da cidade do Júlio de Castilhos. Vem pra cá, Fabrício Amaral, representando o CTG Cidade e Vida, de Veranópolis. Também, o Simon Gularte Trindade, representando o CTG Galdérios da Querência, da cidade de Charqueadas. Vem pra cá, Jesus Alem Pereira Ramos, o Pequete Mari, de Vernão Suárez. Vem, Marque, o Leonardo da Silva Lopes, da 17ª região, representando o Centro de Tradições Gaúchas, Mate Amargo, da cidade de Erval Seco. Vem pra cá, William da Silva Fernandes, representando o CTG Popeia Farroupilha, de Santo Augusto. Vem pra cá, Júnior Lima, representando a 6ª região, e o CTG Farroupilha, de Rio Grande. Vem pra cá, Lucas da Silva, representando o CTG Campo Verde e Campo Bom. Esses 10 homens terão a difícil missão de enfrentarem bravos cavalos da tropilha 70, do amigo 7º Piazos. E agora vai contigo, jovem Silveira. Feita a apresentação, a próxima é contigo, meu parceiro. Após as autoridades do nosso rodeio, nominadas através do seu protocolo, eu gostaria também de frisar os senhores e senhoras que neste momento há de se ter um minuto de fé, de esperança, e rogarmos a Deus que tudo e continua, continue da melhor forma possível para que nós possamos ter um grande êxito amanhã com estarmos deixando esta cidade. para tanto, pedimos que todos os senhores e senhoras tiramos juntos os nossos chapéus, vamos elevar nosso pensamento aos céus e transformos um pensamento positivo para esses meninos, jovens ainda, na terra e idade, minha gente. Muito para mostrar e muito para dar para o nosso Brasil. Portanto, passamos oração de forma que nosso patrão velho esteja conosco neste momento. Pode soltar. E neste momento, patrão santo, eu peço que abras a cancela do céu para acolher com sua bondade e alegria peões e prendas das mais diversas querências, que hermanados no culto e defesa das tradições e dos valores da liberdade, lealdade, hospitalidade e fraternidade, trazem a sua contribuição à nossa festa de rodeio. O nosso desejo, patrão, é que cada um dos participantes possam sentir-se como se estivessem em seus verdadeiros ranchos, pois sabemos, meu Deus, que Tu és o doador de todos os bens e todos os dons deste mundo. Por isso, façamos a Ti a nossa oração. Que Deus, que Deus, que nosso patrão santo e justo que nos torna latinamente iguais, que Jesus Cristo, divino tropeiro das almas, cavale conosco pelas campeilhadas, nos grandes campos da justiça, da esperança e da fé. E que divino tropeiro, mantenha sempre acesa esta chama de fé e de esperança no coração dos galdérios, e dos demais povos irmãos. E que Maria Santíssima, a primeira prenda do céu, envolva neste momento o nosso ginete com seu manto sagrado. Que nada de mal aconteça a estes homens que fazem da cancha de rodeios um verdadeiro palco para demonstrar aquilo que aprenderam no decorrer da sua existência. Patrão velho, ô patrão velho, permita que por sua vez o animal seja muito bravo, mas que não chegue a ferir. Para que a nossa plateia não chore ao invés de sorrir. E que a coragem do peão supere a força do animal e que juntos possamos trazer alegrias ao povo do rodeio. E por fim, Deus, e por fim, Nossa Senhora de Aparecida, como humilde narrador, humilde peão, eu te peço que o sopro do minuano leve pelos prados e colinas verdejantes o grito dos livres, dos que têm fé e esperança no Deus da vida, no Deus dos homens e que o chimarrão, o sangue verde da mata, passando de mão em mão, nos congregue neste pago abençoado gaúcho que tem a forma de um coração e que no final de cada prova não haja vencidos e nem vencedores, mas todos nós, todos nós, unidos pela tradição. Bate palma para, meu Deus, Rio Grande! Vanessa Fábio Rodrigues. Beleza. E não poderia ser diferente, não poderia ser diferente esse homem que vai trabalhando de ponta a ponta com a palavra numa abertura singela, Flávio Marcoli. O diretor dos narradores para nós darmos início, Flávio. Seja bem-vindo, muito boa noite e cumprimento o povo de Viamão e de todo o Rio Grande. Ô, meu amigo Fabinho, é realmente emocionante esse momento. Eu quero, me permito, parabenizar os colegas narradores por esta belíssima abertura desta, deste espetáculo diferenciado presidenciado, que é a Gineteada e as autoridades que estão aqui, o meu respeito a todos, o meu carinho, o meu reconhecimento e a sua excelência, o povo desta terra, do Rio Grande e do Brasil que estão aqui, o nosso muito obrigado pela presença. Em especial, os coordenadores regionais, em especial, os conselheiros do nosso movimento tradicionalista gaúcho e a diretoria, na pessoa do presidente, Manoelito Carlos Savaris, o carinho e o respeito a cada um que aqui está, a cada um que faz o melhor pela tradição do nosso querido Rio Grande Antigo. Que Deus permita que possamos juntos, juntos, estarmos comprometidos sempre com a tradição do Rio Grande de outror. Que o modismo que por vez em quando chega querendo tirar o nosso espaço, mas chega de forma fraca e por certo não irá em lugar nenhum porque os gaúchos, os verdadeiros gaúchos estão aqui. Os verdadeiros gaúchos sabem que essa tradição deve ser mantida de forma autêntica de forma a resgatar e preservar a história gloriosa do nosso povo que muito tem feito e tem nos legado um Rio Grande mais altaneiro, um Rio Grande respeitado a nível de país e a nível de universo. Obrigado, meu querido povo. Obrigado pela presença, obrigado pela forma carinhosa que tem que tem nos recebido e que tem nos incentivado para que fizéssemos o melhor neste evento. Em especial, meus queridos amigos, irmãos, narradores, eu peço que os senhores uma salva de palmas aos meus amigos narradores, o Job que está aqui, meu amigo Antônio Oliveira, meu amigo Fabinho, meu amigo Éder Pacheco que já não está aqui, já está descansando juntamente com o Carlos, meu amigo Oxoa, que é um narrador diferenciado que faz a modalidade vaca parada. Meu amigo Eduardo, da querida terra da Santa Maria. Mais uma vez, se não for pedir demais, um aplauso a meus amigos narradores de rodeio. Beleza, já está reservado, o sabugo está palanqueado. Vai lá, tio Antônio, laiga um verso para nós começarmos. aí eu já puxo a primeira, Júnior Lima, sexta região. Alô, alô, meus chinetes, minha querida arquibancada. Alô, alô, as crianças, mulher solteira ou casada. Alô, alô, laçadores, minha querida garuchada. Steve, começa neste momento, para mais uma gineteada. Você achou que eu ia quebrar? Eu só fiz que ia quebrar. Para mais uma gineteada, minha patroa e meu patrão. é mais um destino traçado. vem aí, vem aí, Júnior Lima, vem aí, sexta região, vem aí, o centro de tradições gaúchas, farroupilha. A cidade não poderia ser diferente? a cidade é Rio Grande. É um osso que vai usar as suas esporas sobre o lombo deste cavalo, cavalo afamado, da tropilha 70, dos sétimos Piazus. Piazus, em Anócia, é a 70, é a tropilha 70, uma das mais afamadas. Ele vai levar o bico solto sobre a venta. Ele vai começar seu trabalho de espora. Presta atenção na monta que vai chegando. Ginete enforquilhado, já faz trança de clima. O Nelson é colorado, o taleiro vai ser cruzado e vocês vão ver uma diferença. É o ginete da terra de Rio Grande. Já prepara Leonardo Sampaio, sétima região, reservada cruzeira. vai preparando, vai preparando porque aí vai começar o espetáculo. O espetáculo das montas dessa noite. É a segunda noite de montarias do FECAS. É a noite, é a noite que vai levar a vitória, vai levar a glória. Muito perto, parceiro, eu vou te dizendo que uma boa monta começa a botar pressão nos demais que vêm logo após você. A partir de agora, não é a hora de economizar, espora, meu irmão. É a hora de trabalhar, de mostrar tua cintura e de mostrar teu equilíbrio sobre o lombo do cavalo. Espora pra ele trabalhando, viajando, deixa ele trabalhar minha nossa reservada, o sabugo. Eita, bate palma pro ginete Rio Grande. Reservada cruzeira Leonardo Sampaio, sétima região, centro de tradições gaúcha sentinelas do pago, cidade de maral. Vai lá, quem vai nessa? Eu quero é fazer pedido, eu quero é fazer pedido, Antônio, porque quem merece deve ser lembrado. Faz um verso bem rimar e oferece pro Araújo. É pra ti, meu diretor. Bota pressão, colega. E um verso pra o diretor aporreado tá na divisa, vamos falar no palanque, vamos falar na baliza. E o meu amigo Araújo que pensa e analisa pra defender o Rio Grande ele doa a própria camisa de diretor igual a tu é que o Rio Grande precisa. Eita, Alô, minha gente, Leonardo Sampaio da cidade de maral. Sétima região, Fabinho. Sétima região, Fabinho. É isso, meu irmão. Portanto, vamos juntos nessa emoção. Alô, coordenadora Gilda. Reservada cruzeira Leonardo Sampaio no do moço. Sentir nada do paga de maral. Olha só, minha gente, volta pro lombo, não se entrega, Leonardo. É o Leonardo da sétima da coordenadora Gilda. Vem se preparando, ele volta pro lombo. Este trono sagrado, este trono consagrado, aonde, sobre o lombo do cavalo por dez anos, por dez anos seguidos, de sangrentas batalhas, os homens de 35, mudaram a história deste país. Convenceram toda uma corte, mostraram que aqui, o furo é mais embaixo, a bala pica, vem embora, vem não. Vem carregando, vem ajeitando, é o maral que vai, é de maral que vai. Olha o espetáculo do moço. Minha nossa, levanta a galera do ronbo. Eu odeio o Fábio Rodrigues. A reservada tigrinha, chama pra o palanque o ginete. Francisco Rodrigues Neto, ele representa. Estância do quilombo, a cidade de Osório. A cidade de Osório, ele faz as grandes festas também. Portanto, a égua tigrinha, o cavalo, o cavalo tigrinho, é o cavalo tigrinho, aporreado tigrinho, que chama o ginete Francisco Rodrigues. Esse é o reprodutor da tropilha, o tigrinho. Imagina, imagina o que espera o Francisco. Portanto, que Deus, nosso senhor, abençoe o ginete, abençoe os nossos palanqueiros, abençoe os nossos juízes de raia, os nossos juízes de gineteada, pra que eles possam, com os seus olhos maravilhosos, que só pensam e enxergam coisa boa, dar melhor nota a cada ginete que lhe fez a jus. Mas o Francisco, alô Francisco, alô Francisco, como é que tá o coração do Francisco? Meu Deus, tá batendo, tá saindo o bolso da camisa, pulou umas notas de 50 aqui que tinha no bolso. Olha, barbaridade, rapaz, caiu o dinheiro, Francisco, que tá pulando o coração, tá assim, tic tac, tic tac, tic tac, nem bate mais no compasso. O representante, o reprodutor da tropilha 70, do nosso amigo sétimo que só tem, só tem, aporreado nota 10, minha nossa senhora, vai batendo, saiu pra lá, vai de novo, vai, requerta o ginete, vai batendo, sensacional, minha gente, barbaridade. Olha o aplauso, ele merece, mas ele tirou ele, mas ele deu um tundão no tigrinho também, daqueles que se dá no filho sapeca, rapaz. reservada gringa, chamando o ginete e Fabrício Amaral, décima primeira região tradicionalista, centro de tradições gaúchas, cidade e vida, Veranópolis e a cidade, vem aí, Fabrício Amaral, deixa cair, trorião, ginete fazendo trança de clina, é o homem e o cavalo, é duas esporas, é dois destinos, e eu sempre acho mais bonito, quando o ginete sai batendo e é tirado, porque eu tenho certeza, que a partir de agora, vem uma espora talentosa, da cidade de Veranópolis, o ginete, é Fabrício Amaral, a reservada gringa, da tropilha 70, é da tropilha do sétimo, essa tropilha é afamada, ajeitando, ajeita, mas tem que sair bem, tem que sair bem, para fazer um espetáculo de montaria, porque se sair mal, se sair mal, a gringa te leva, a gringa te leva para o chão, e é rapidinho, Fabrício, é rapidinho, meu galo, minha nossa senhora, vamos ter que ajeitar a gringa, não está bem ajeitada, ele vai pedir para escorregar, para o saco mesmo, deixa ele trabalhar, minha gente, minha nossa senhora, deixa ele trabalhar de espora, é o Fabrício contra a gringa, vai de espora, meu galo, ela rodou pio na volta, ela rodou pio na volta, eu sabia que espora, ela não parava, não parava, pode pegar, sobra de pão, para o Fabrício Amaral, minha gente, vem aí, Simon Gularte, Trindade, reservado, mafioso, cidade charqueadas, a segunda região tradicionalista, CTG Galdérios da Querência, reservado, junto ao palanque, o Antônio preparando a garganta, para uma trova daqui a pouquinho, mas o povo está impaciente, o povo do rodeio, que é festa, hoje a noite, é diferente, e na noite é diferente, porque é na noite, que as estrelas brilham, vai com ele agora parceiro, aí vem Simon, é o Simon Trindade, vai pedir o salve, vai escorrer como salve, a partir de agora, presta atenção, vai ser um espetáculo, ele não vem para montar, ele não vem para ginetear, ele veio para dar show, ele veio para fecar, porque sabia o talento que tinha, preste atenção nesse nome, Shailon, Gulati, Trindade, CTG Galdeiro das Querências, alô, queridas charqueadas, o vento minuto, vem de cá, vem de lá, ao vivo para o mundo, abre o portão, viajou a minha nossa, já começa a taquear agora, garoto, ele puxa o remenque, ele puxa na espora, eu disse que é diferente, eu disse que é diferente, bate palma, leva a galera ao auge, o barbaridade, troca do camperismo para a cultura, vai nessa, Antônio Oliveira, vai nessa, Senhores, muito boa noite, como eu estou feliz, gineteada igual a essa, a plateia pede bis, minha querida, Viamão, a maior festa do país, e disse eu tenho razão, o que que será da tradição, sem Manuelito, Savares? Manoelito, Savares, ô meninos, e menina, foi Deus quem marcou esta hora, esta hora é tão divina, se acaso falta dinheiro, Araújo patrocina, e eu digo que eu pedi bis, enquanto tiver o Savares, a nossa festa não termina, Nossa festa não termina, é mais um companheirada, o aporreado tá no palanque, aplauso da garruxada, quem tem tradição tem tudo, e quem não tem, não tem nada, não queremos ser o taita, mas tem laço, trova e gaita, e tem bastante gineteada. Opa! Minha Nossa Senhora, eu vi que dali saía coisa boa, eu vi que dali saía coisa boa, minha gente, incentivou o povo do meu Rio Grande, portanto vem aí, vem aí a 24ª região tradicionalista, Jesus Alain Pereira Ramos, vem do Piquete Macri, alô Cidade de Venançoares, eu falei 24ª, olha só o menino Jesus Alain, olha que nome, Jesus Alain, lembra alguém importante, ou não lembra? Vai pra cima agora parceiro, você prepara portanto, é nesse trono sagrado, ali aí é diferenciado, aí tem coragem, aí tem raça, é 24ª, pediu o bustal para tirar agora, nossa senhora, vai lá pra cá, leva o Bragado, chamando a espora, ele dá show, ele dá show, ele puxa o remenque, ele vai pra cima, vai com ele, vai com ele, no grito agora, no grito agora, minha gente, 24ª região, Venâncio Aires, Jesus Alain, Pereira Ramos, parabéns parceiro, vai lá, vai lá, Fabinho, reservada nevasca, da tropilha 70, vem aí da 17ª região tradicionalista, Leonardo da Silva Lopes, vem do centro de tradições gaúchas, mate amargo, vai pra lá, Leonardo, que o povo quer te ver, enquanto isso, gaita e música, vai lá, Antônio, Fabinho, nós conseguimos, a trazer um gaiteiro daqui de Viamão, Viamão tem, nada mais e nada menos, do que esse grande gaiteiro, gaiteiro que já tem o seu trabalho gravado, e o Carlos Eduardo foi descobrir ele, pois for o colega de aula, Carlos Eduardo é o nosso coordenador, que vai tá sediando, a chama crioula em agosto, lá em Cruz Alta, portanto, vai tá sediando a nossa chama, lá em Cruz Alta, os senhores todos gaúchos vão ir lá, já falei demais, meu tamanho, faz o mesmo estilo, que eu vou fazer um pedacinho, de uma letra que eu fiz pro rodeio, mas dos artistas, Jairo Terra Nunes na acordeona, minha gente, essa, tá dando, o leite pra minhas crianças até hoje, faz 10 anos que eu gravei, quer ver? Mas muitos não sabem que é minha, e outros nem escutaram ainda, para o rodeio no céu, o Gildo me mandou um bilhete, para o Luiz Miller e o Formiga, também mandou um lembrete, convide o Sidney Lima, cantor, poeta e ginete, com laço armado, para um piálogo, o Chico Vargas, cavalo no cunhudo do Alegredo, para formar a comissão, chamaram o Tereco primeiro, o Rilo e o Rodrigo Fogaça, foram chegando ligeiro, chamaram o Pedro Reimundo, venha pra cá, meu parceiro, pra narrar, assume o cargo, Gaúcho Jorge Camargo, bom locutor, missioneiro, o Vitor Matheus Teixeira, o patrão, macano daço, gritou, pra toda apionada, devem fazer como eu faço, com a imponência de um taita, que mostra força no braço, disposto a não dar arreglo, montando o tordilho negro, laçava de todo laço, vai Fabinho! Vai lá Leonardo, começa parceiro, começa a escrever tua vida, sobre o lombo do cavalo, vem Leonardo da Silva, vem a Irval Seco, reservada nevasca, e a reservada nevasca, essa é a água minha gente, essa é a água que é a da tropilha famada, ela se tenta, ele clava, começa a trabalhar, deixa ele viajar minha Nossa Senhora, vai aí garoto, bate em palma Rio Grande, eita é a água braba, eita é a água braba, reservado chimango, para Ginete William da Silva Fernandes, vem do centro de tradições, Epopeia Farroupilha, Santo Augusto vem a cavalo! Reservado palanqueado, Ginete preparado, e agora, o meu dever é apresentar os senhores, ele vem da nossa querida 20ª região, a cidade é Santo Augusto, o CTG Epopeia Farroupilha, William da Silva Fernandes, este menino que vem, posso dizer ainda em sua terreidade, na juventude minha gente, demonstrar a qualidade, além disso, a honra, a honra e o amor de estar montando na FECARS, com certeza é redobrada neste momento, o coração acelera, a adrenalina toma conta, mas nem mesmo assim nós trememos o garrão, meu parceiro, que vem a 20ª região, aí vem então, alô, Santo Augusto Azul, região celeiro, de lá minha gente, de lá uma das regiões que ostenta, o nosso Rio Grande, na soja, no trigo, e ele vem representando a região celeiro, da Epopeia Farroupilha, William da Silva Fernandes, vem o menino para o espetáculo aí, palanque preparado, o Tordilho encostado, com total tranquilidade, nesse momento, também vendado para a moda, não sabe o lar que vai, e os senhores da TV Tradição, mandando a nossa cultura, a nossa tradição para o mundo todo, vamos junto nesta emoção, aos senhores do rodeio, às senhoras do rodeio, a festa começa agora, cadê a galera que está feliz aí, dá um grito, ô minha nossa senhora, aqui é diferente, a pancada é forte, a batida longa, seu nascido é que chuduro, e ninguém me quebra o corincho, eu gosto muito do buchincho, que cê vai lá no escuro, e na sola, nós bota um furo, de tanto arrastar meu pé, e nunca canta galiza, em terreiro regalo puro, William da Silva Fernandes, minha gente, preste atenção, vai ser de arrepiar de novo, William Fernandes, a vigésima região, que está contigo agora parceiro, o Rio Grande todo, tem assistido, chamou na espora, puxou para o compromisso, vai para frente, falta para o Lobo, tá bem William? Tá bem parceiro? Então bate palma para o moço, minha gente! Eita pegada forte, do reservado da trofilha 70, com muito carinho, um grito bem forte, um aplauso forte também, para alguém que está levando, para alguém que está levando, as imagens daqui para o mundo todo, para alguém que teve o carinho, de estar com a gente, desde quarta-feira, organizando a festa, vocês, vocês da TV tradição, bate palma, porque o mundo está nos assistindo, devido a ela, minha gente! Vai lá Fabinho! Vamos lá, reservada tirana, tropilha 70, a Ginete Lucas da Silva, 30ª região a Carvalho, para contar a história Lucas, a partir de agora, parceiro, começamos a trabalhar na espora, aqui não é por dinheiro, muito menos por honra, aqui é sim, pela tradição, e pela paixão, é pelo sangue de gaúcho, parceiro, é pelos teus ideais, meu parceirinho, é as ondas aí, aí vai a lendária, aí vai lendária, cidade de Campo Bom, é a terra do Bom Ginete, ele vai fazendo trança de clima, ele já vai esperando, o seu momento, reservada tirana, já está palanqueada, reservada tirana palanqueada, e quando tem cavalo palanqueado, é um destino que começa a ser traçado, vai trabalhar na espora talentosa, Lucas da Silva, é o Luquinhas, é o garoto de Campo Bom, representa o CTG Campo Verde, minha nossa senhora, ele tem que sair bem, porque se ele sair bem, será uma briga inesquecível, por esse garoto, que vai começar a escrever, com suas esporas, ele vai começar a escrever seu destino, aí começar, buscar a vida de um campeão, sobre o lombo do cavalo, sobre o lombo do cavalo, perde o escorregão, o buçalo, deixa ele trabalhar, deixa ele brigar, trabalha com as armas, não te entrega garoto, minha nossa senhora, bate palma para o Lucas Rio Grande, eita, show de montaria, vem aí, reservado o sabugo, é o Ginete, na nona região, Nelson Moreira, Silveira, CTG Júlio de Castilho, cidade de Júlio de Castilho, como o Ginete vem, do querido CTG Júlio de Castilho, do Pedrinho, que é o nosso vice-coordenador, do Carlos Eduardo, que é ali de Cruz Alta, vizinha de Júlio de Castilho, de todos castilhenses, de todos tupanceretanenses, de todos fortalezenses, pessoas da terra, da colmeia do trabalho, que é nossa querida Juiz, se eu deixei alguém, é natural, que eu não vou lembrar de todos senão, senão eu posso pecá-lo, mas em nome desses que eu falei, vamos oferecer uma gineteada, para essas pessoas amigas, que estão na arquibancada até agora, nós temos com a maior boa vontade, com o maior carinho, de chamar o Ginete, Ginete esse que vem, da capital do Charolês, ainda não na região tradicionalista, e vai montar o aporreado, Sabugo, está só no Sabugo, pelo menos, vai a luta, você é corajoso, você é Ginete Garrão Duro, e mostra para esse aporreado, que ele não te governa, pois tu faça uma gineteada, das mais grossas, mais moderna, das mais antigas, mais moderna, pois tu é daqueles ginete, que tem resina nas pernas, é grudado, é grudado no lombo do aporreado, e vai sair, vai sair batendo, vai mandar aqui, vai de novo, bate, bate, sai para lá, vai para cá, sim, meu Rio Grande, beleza, não na região tradicionalista, beleza, Nelson Moreira, que beleza, o momento é este, reservado ao palanque agora, a ansiedade, toma conta, todos vocês aí, tornam-se as famílias, destes meninos, alguns deixaram elas em casa, tão distantes, de outros cantos, deste Rio Grande, mas vieram para a festa, focado em estar aqui, neste momento, e agora nós vamos conhecer os três, os três finalistas, eram 30, das 30 regiões, mais de 3 mil, passaram pela seletiva, chega-se neste momento, a tão somente três, e desses três, o terceiro, o segundo, e o grande campeão da FECARS, aonde este, estará levando o nome do Rio Grande, para o Brasil todo, na festa nacional dos campeões, então, é momento digno e magno, de dizermos, que o coração está batendo forte, porque a ansiedade, destes dez, que passaram aqui na cancha de festa, deve ser gigante, olha só parceiro, a cada um dos senhores, tornem-se, antes do resultado, já campeões, porque tiveram a coragem, a hombridade, de estar numa cancha de festa, e defender aquilo que é nosso, vir com a bombacha nossa, com o lenço nosso, com a camisa, que está dentro do nosso regulamento, porque só entra para o movimento, quem quer, agora quem quer, está conosco, e vai curtir, e comprovar aquilo, que também está no regulamento, é dessa forma, que nós vamos fazendo, um regulamento forte, um MTG coeso, trazendo a família, para a festa, e aí está, e agora, classificado para a final, quero ver o grito da galera, vem aí, vem aí, classificadíssimo, ele é, do CTG Galdério da Querência, Cidade Charqueadas, Simon, Gularte, Trindade, segunda região, vem defender a camisa, vem defender a camisa também, do CTG, do CTG, Campo Verde, Campo Bom é a cidade, trigésima região, Lucas da Silva, e classificado também, ele que defende a camisa, do piquete de laçadores, Estância do Quilombo, Cidade de Osório, Francisco Rodrigues Neto, vigésima terceira, neste momento, os três dinetes, aqui rápido para o sorteio, neste momento, os três dinetes, aqui rápido para o sorteio, estão chegando agora, estão chegando agora, para curtir este momento, tão somente deles, com o apoio dos senhores, aqui estão então, minha gente, o Lucas, o Francisco Rodrigues Neto, e o Xaymon Trindade, e o Lucas da Silva, alô minha gente, reservado a segunda região, o Xaymon Goulart Trindade, escolheu, reservado, Mulita, para a trigésima região, Ginete Lucas da Silva, reservado, entonado, vigésima terceira região, Ginete Francisco Neto, é o cavalo do palanco, pote, pote, aí está o Tordilho, pote, está aí o representante, da vigésima terceira, estou aqui junto a ele, minha gente, menino que chama o Francisco, Rodrigues Neto, é o Chiquinho, é do Piquete, Laçadores, a estância do Quilombo, da cidade de Osório, falando em Quilombo, o Chiquinho tem a pele escura, como a noite, minha gente, mas este garrão, com certeza, com esta espora nas arenas, vai desfilar, na cancha de festa, porque é na noite, que as estrelas brilham, cidade de Osório, cidade de Osório, vigésima terceira, está aí, ou não está? Está aí, Chiquinho, alô Francisco, pelo trabalho que tu fizeste, na primeira etapa, foi sensacional, o segundo, te deu a classificação, para agora, parceiro, vamos junto, porque aqui, com esta comissão, jogadora, aqui tudo é perfeito, o compromisso é dado, vamos embora Francisco, então, eu, Rodrigues, que vem a distância do Quilombo, que vem a cidade de Osório, olha aí como vai, vigésima terceira região, vamos junto, nesta emoção, parceiro, é o Murilo dos Torres do Claro, que sentetiza as estampas, de velha remeriscência, bota um lenço colorado, que tinge a maçã do peito, só por orgulho, e respeito, ao caudilho, que peleou, e a ponta, de lança, tombou, defendendo a tradição, do Rio Grande, bota parceiro, então capricha, o moço da camisa branca, lenço colorado, ele vai dar um tapa, no chapéu, chamar na espora, o chão do rebem, que sai pra glória, capricha então parceiro, é o Chiquinho, que eu trabalho, Rodrigues Neto, vem da distância do Quilombo, é a cidade de Osório, olha o Tordilho, que vai o Tordilho, o pote, na tropina, é setenta, olha só, olha como vai ele, olha o taco da espora, olha a batida de mango, e a nossa senhora, busca pra lá, pra cá, vai Chiquinho, vigésima terceira, que espetáculo, sensacional minha gente, ele vai pra buscar o tri, ele já é bi, ele já é bi, campeão de FECAS, ele vai, é o papo a tudo da gireteada, Simon Goulart, Trindade, CTG, Galder da Querencia, a cidade é charqueadas, aí vem a segunda região, tradicionalista, reservada, mulita, anda, tropilha setenta, ele vai brigando, reservada, mulita, esta égua é dura, esta égua é só de final, ele já vai preparando, perde pra escorrega, moçada, deixa ele trabalhar, e a nossa senhora, olha ele trabalhando, olha ele girando, deixa ele trabalhar, bate em palma, Rio Grande, eita, foi um show, eita, é a segunda, e vem a terceira da final, vem lá jovem, oh minha nossa senhora, coisa linda, festa, se prepara Luquinhas, vem Lucas da Silva, e o palanque número um, e a gente, oh minha nossa senhora, é a última hoje, e já conheceremos, quem leva, quem leva a honra, de levar, a bandeira tricolor, do meu Rio Grande, até a festa nacional, de campeões, a partir de agora senhores, Lucas da Silva, é o nome do menino, por aqui já viajou também, Francisco Rodrigues Neto, e Simon Goulart, de Trindade, os três dos 30, que passaram, vieram pra finaleira, pra demonstrar seu trabalho, todas as regiões, que estão aqui, verdadeiro show, verdadeiro espetáculo, muito desse povo, que tá trabalhando, tão quanto nós aqui, ainda nem jantou a parceria, nem jantou, pra que nós pudéssemos trabalhar, e fazer a festa acontecer, daqui a pouquinho, tudo se ajeita, Lucas, só que eu posso te desejar, desejar meu irmão, vai com fé, vai com esperança, porque lá na tua cidade de Campo Bom, lá na tua cidade de Campo Bom, uma imensidão de gente, está toda parada, pra assistir teu trabalho, vai nela Luquinhas, junto ao palanque, fica ligado nessa minha gente, na garganta do Joab Silveira, para o Brasil todo, aí vem Lucas da Silva, menino contra o entonado, reservado, reservado entonado, da tropilha 70, oita, segura lá, puxamos a responsabilidade agora, chamou pro compromisso menor, nossa senhora, que cavalo duro, que cavalo duro, entonado, Lucas da Silva, ô barbaridade, o que que eu vou te dizer, disso eu não entendo, eu espero pela minha comissão, convidamos então, para fazer a entrega, do terceiro lugar, Flávio Tomazelli, o comandante, o comandante da gineteada, para fazer a entrega, ao terceiro lugar, que vai para, Francisco Neto, Francisco Neto, recebendo carinho, e o aplauso, do este povo amigo, deste povo, do nosso querido Rio Grande, parabéns, parabéns, Chiquinho, parabéns, realmente, uma belíssima apresentação, ele que vem, da vigésima terceira, região tradicionalista, lá, do litoral norte, segundo lugar, eu convido, para fazer a entrega, o nosso diretor, campeiro, do nosso Rio Grande, José Araújo, e para receber, Lucas da Silva, da trigésima, região tradicionalista, pode aplaudir, meu povo, pode aplaudir, porque realmente, eles merecem, aí os jinetes, os artistas, que fizeram, o espetáculo, da sensacional, gineteada, para entregar, o primeiríssimo lugar, dos campeiros, do Brasil, desta grande, gineteada, desta grande, festa campeira, do nosso querido, Rio Grande, eu convido, Manoelito, Carlos Savaris, presidente, do nosso, grande movimento, movimento, o maior movimento, sociocultural do universo, para receber, Shailon, da segunda, região tradicionalista, do ritual, do chimarrão, parabéns, parabéns, Shailon, parabéns, Lucas e Francisco, o Rio Grande, por certo, reconhece, este efeito, parabéns, as regiões, campeoníssimas, nesta modalidade, nesta sensacional, gineteada, obrigado, presidente, Savaris, pela presença, obrigado, a comissão, julgadora, obrigado, Clávio Tomazelli, o comandante, da gineteada, obrigado, os coordenadores, os narradores, aos ginetes, o nosso carinho, o nosso reconhecimento, a sua excelência, o povo desta terra, e do meu Rio Grande, que aqui se encontram, nós vamos ficando, por aqui, prometendo, voltar amanhã, para juntos, sorvermos, o melhor, da cultura gaúcha, rogando o supremo, arquiteto do universo, que nos permitiu, estar aqui, cercado pelo calor, deste povo amigo, desta gente buena, desta terra, maravilhosa, de Viamão, deixamos a nossa despedida, almejando a todos, uma boa noite, um bom descanso.